e vocês eu sou narielle a artesã responsável aqui pelo nosso ateliê pelo nosso canal sejam todos muito bem-vindos gente e no vídeo de hoje é a vídeo aula desse belíssimo tapete que é o tapete modelo missi gente ele é um tapete maravilhoso foi criação de uma pessoa maravilhosa para mim que é a valéria que é do canal miss crochê eu vou deixar o link do canal dela aqui para vocês gente valéria é uma pessoa maravilhosa eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar o canal dela ela é muito maravilhosa faz cada peça uma mais linda que a outra vou deixar o link do canal dela aqui para vocês para vocês conhecerem mais ela tá bom é um tapete lindo ele é todo feito no barbante número 6 lá no canal dela ela faz o tapete no barbante número 8 aí eu fiz adaptações para ele ficar no número 6 e ficar no tamanho maravilhoso tá bom os que eu utilizei ó eu utilizei um cru eu utilizei o rosa médio e esse chocolate e esse mescladinho bem aqui tá bom foi esse daqui que eu usei para mim fazer essas peças e ficou maravilhoso ó deu para mim fazer dois tapetes ainda sobrou um pouco da peça o chocolate quase não mexeu mas o cru ficou sobrou bem tá bom eu espero de verdade que vocês goste fique agora com nós agora o nozinho bem e para gente começar eu vou começar o meu bem aqui ó bem perto do bico para gente fazer aqueles detalhes finais da parte quadrada se você quiser começar o seu aí é o que eu recomendo tá bom aqui ó e deixa eu saber aqui ó é que você faz uma corrente aí a gente jeito bem legal de subir carreira e já ir escondendo esse fio um pouquinho de arremate passa para cá para o lado a outra corrente o outro lado a outra corrente três correntes ó já foi escondendo aí abaixa para cá para baixo e continua escondendo tá bom tá bom aí aqui no total a gente vai fazer e dois pontos altos e tá bom mais dois pontos altos aí a gente ficou com três pontos altos e é um ponto alto aqui mas dois tá bom aí agora a gente vai colocar uma carreira de separação aqui no canto aqui no canto a gente vai fazer três pontos altos e aí a gente vai agora para esperar esse outro espaço vamos colocar mais três pontos alto uma carreira de separação agora a gente já chegou aqui no canto aqui no canto a gente vai fazer três pontos altos três e duas correntes uma dois mais três pontos altos e e aí e aí gente agora a gente vai para essa outra lateral aqui que é lateral menor uma corrente e no próximo espaço mais três pontos altos aí eu vou dar pausa aqui você chega aqui no canto e aí eu já volto com vocês tá bom e e a gente a gente acabou de chegar aqui no canto e aí aqui ó eu já coloquei três pontos altos e duas correntes mais três pontos altos e aí ó e aí ó aqui no canto na lateral uma corrente o próximo bloquinho mais três pontos altos e aí e aí uma corrente próximo mais três pontos altos aí gente deixa eu falar uma coisa para vocês a gente vai chegar aqui nesse canto ó e aí a gente vai fazer uma corrente um ponto alto e aí bem aqui nesse meinho a gente vai colocar mais outro ponto alto e eles estão vendo e mais outro bem aqui nesse lado ficamos no total de três pontos altos olha um bem aqui nesse espaço um aqui nesse ponto do meio e o outro bem aqui deixa eu só arrumar esse bem aqui que não ficou certo certo no ponto do meio tá bom ó um bem aqui nesse ponto do meio e o outro bem aqui nessa correntinha tá vendo aí seguimos fazendo igual a gente fez nessa lateral bem aqui uma correntinha nesse espaço três pontos altos uma correntinha e vamos continuar aqui a gente repete a mesma coisa que fez aqui aqui nesse canto a gente vai fazer igual a gente fez os cantos daqui quando chegar bem aqui para subir a próxima carreira eu volto com vocês tá bom ó gente voltei aqui voltei aqui para me finalizar essa carreira ó uma corrente e um dois três um ponto baixíssimo na terceira corrente tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó finalizamos a nossa a primeira carreira do nosso tapete aí agora a gente vai subir a próxima carreira tá bom eu vou subir junto com vocês e vou tentar explicar para vocês como é ó uma duas três correntes aí aqui ó um ponto alto dois pontos altos a gente vai repetir a quase a mesma coisa que a gente fez nossa última carreira a única diferença vai ser nos cantos que a gente vai mudar agora aí aqui ó uma corrente um ponto alto em cima um ponto alto em cima do último ponto alto mais um ponto alto ó vocês estão vendo mais uma corrente aí agora a gente chegou aqui no canto aqui no canto para ficar aquele canto quadradinho bonitinho você vai fazer assim ó um ponto alto no primeiro ponto alto da última carreira mais outro ponto alto mais outro e agora a gente chegou aqui nesse canto aqui você vai colocar dois pontos altos dois pontos altos um e dois aí ó uma duas correntes aí mais um e dois e aí ó e aí ó aqui ó repete a mesma coisa um e aí e aí e aí e aí três aqui ó o primeiro aumento nos nossos cantos a gente já começou aqui nessa carreira vocês estão vendo vocês estão vendo aqui ó a gente colocou três pontos altos em cima dos últimos três que a gente fez da última carreira bem no espacinho a gente colocou dois pontos altos duas correntes dois pontos altos e a gente repetiu a mesma coisa nesse outro aqui aí agora uma corrente essas daqui são todas carreira de repetição a única diferença que a gente tem que colocar os aumentos aonde tem aumento tá bom deixa eu aí aqui ó gente é não esquece deixa soltar mais tudo aqui não esquece de deixar o like viu o like é muito importante para o nosso nosso canal é muito importante para o nosso vídeo para mais pessoas assistirem nossos vídeos para chegar nosso vídeo e mais pessoas que gostam de crochê e querem aprender a fazer esse lindo tapete porque ele é lindo demais aí aqui ó vamos lá de novo vamos chegar aqui nesse canto que eu vou mostrar para vocês como é canto novamente tá bom é esse tapete é só carreira de repetição aqui ó aqui ó um dois três aqui ó um e dois aí ó um dois vocês estão vendo é carreira de repetição a mesma coisa que a gente fez no outro canto a gente vai fazer nesse canto bem aqui e aí gente a gente vai terminar ó é a mesma coisa tudo que você colocou aqui ó e nessas partes bem aqui você vai continuar no nosso tapete não esquece os cantos é sempre desse jeito você repete e aqui ó repete nas carreiras quando chegar bem aqui nesse cantinho você coloca dois pontos altos duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos tá bom eu vou terminar o meu aqui vou chegar aqui nessa parte e vou volto aqui vocês tá bom já volto aqui olha gente eu vim mostrar aqui para vocês ó que eu já terminei a segunda carreira a terceira e comecei a terceira vocês podem ver ó são carreiras de repetição aí eu vou fazer a minha parte e você faz a sua deixa eu mostrar para vocês você vai fazer no total cinco carreiras nessa cor que eu tô colocando aqui eu tô colocando a cor chocolate verdade mas assim ó se você quiser fazer ele apenas com uma cor e você continua mas aqui como eu vou trocar de cor eu vou fazer isso com vocês cinco carreiras desse cru e no total ó a gente já tem uma duas prontas a gente vai para a terceira então você vai fazer eu vou fazer mais três e volto com vocês quando eu terminar no total cinco carreiras não esquece a única diferença são os cantos aqui ó você vai colocar dois pontos altos duas correntes de separação você continua ó eu vou continuar aqui com vocês eu vou fazer esse canto aqui junto com vocês ó você vai fazer do mesmo jeitinho aqui ó aqui chegamos chegamos estamos chegando no canto você faz o de vocês do mesmo jeitinho que eu tô fazendo aqui ó um ponto alto um ponto alto dois pontos altos dois pontos altos aí ó uma duas correntes aí aqui ó um e dois esse aqui é é o primeiro canto vocês estão vendo aí você continua a carreira tá bom eu vou continuar a minha aqui ó e quando eu chegar na quinta carreira e vocês eu volto aqui e eu também que eu vou ensinar para vocês o restante do nosso tapete tá bom já volto gente voltei aqui para me mostrar para vocês como tá ficando ó e eu acabei de finalizar uma duas três quatro cinco cinco carreiras todas todas prontas todas prontas como eu falei para vocês ó aqui na parte do aumento eu coloquei dois pontos altos duas correntinhas de separação e dois pontos altos tá vendo e finalizado agora para quem for trocar de cor igual eu vou trocar agora que eu tô trocando de cor eu cortei o fio e fiz os arremates e para quem for continuar com a mesma cor eu vou peguei o outro tapete que eu já tenho pronto aqui que foi o tapete que eu fiz para mim vou fazer uma amostra e vai continuar escuta bem o que eu tô falando aqui gente você vai continuar o tapete um exemplo ele todo no cru aí você vai fazer mais você já fez cinco carreiras você vai fazer mais seis sete oito nove carreiras entendeu você vai fazer no total quem for continuar o tapete na cor crua vai fazer mais nove carreiras nove e vai voltar aqui no vídeo para a gente fazer a carreira número dez que ela tem uma pequena alteração para a gente começar a fazer o bico tá bom aí eu já expliquei aqui agora para quem for fazer o tapete em apenas uma cor apenas na cor crua agora para quem for fazer mudar de cor igual eu mudei no meu mudei no meu vai fazer o seguinte eu vou fazer eu vou explicar essa parte aqui para vocês ó você vai colocar uma carreira agora vamos começar já colocamos cinco carreiras na cor crua aí agora vai uma carreira na cor chocolate que é esse aqui que a gente está usando uma carreira na cor rosa ixi gente balancei aqui na cor rosa médio uma carreira volta com uma carreira no chocolate e faz mais uma carreira no rosa médio o total vai ficar mais quatro carreiras que no total a gente vai fazer nove carreiras para a gente fazer aquela carreira que eu falei para vocês que tem alteração tá bom então aqui ó de novo quem for trocar de cor igual eu troquei vai fazer uma carreira no chocolate uma carreira no rosa médio uma carreira no chocolate e mais outra carreira no rosa médio igual as carreiras que eu fiz no cru tá bom eu vou começar aqui uma com vocês essa no chocolate aí vocês vão fazer a de vocês aí trocando de cor que eu volto aqui com vocês tá bom eu vou começar aqui com vocês para vocês verem como é que eu vou começar aqui o meu ó aqui ó foi aonde eu cortei o fio do cru e a gente vai começar agora gente no chocolate ó eu gosto de começar o meu desse jeitinho aqui ó um ponto bar uma correntinha ó aí a gente vai começar bem aqui ó bem aqui aonde a gente começou a carreira no cru é boa aí aqui ó uma duas três correntes aí ó Um ponto alto, dois pontos altos, aqui ó, primeira parte finalizada, uma corrente de separação, mais três pontos altos. Uma corrente de separação, aí agora a gente vai começar a fazer essa parte dos cantos, vocês estão vendo? Estamos indo para a parte dos cantos. Eu vou chegar aqui no canto junto com vocês, para me mostrar para vocês que é apenas carreira de repetição. A única coisa diferente que eu estou fazendo é a troca de cores. Quem não for trocar de cores, continua o de vocês, faz nove carreiras e volta aqui no vídeo que tem uma alteração para o bico de acabamento. Dá certinho, gente, aqui ó, uma, duas, aqui ó, a gente acabou de chegar aqui no canto, ó, acabei de colocar dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos. Vocês estão vendo? Apenas carreira de repetição. Quem for trocar de cores junto comigo, termina essa carreira no chocolate. Eu vou pegar o tapete mais uma vez e vou mostrar para vocês, ó, quem for trocar de cores junto comigo. Ó, uma carreira no chocolate, uma carreira no rosa médio, outra carreira no chocolate e mais outra carreira no rosa médio. Total, quatro carreiras de repetição igual a gente repetiu no cru. O total de carreiras para você fazer são nove carreiras. Quando chegar na décima carreira, a gente vai ter uma alteração. Volta aqui no vídeo para a gente fazer junto, para os bicos do nosso tapete. Dá certo, gente. Esse é um tapete muito fácil, muito fácil mesmo. Eu demorei um pouquinho para me conseguir fazer ele, porque a Valéria, que é a Miss Crochê, ela faz ele no barbante número oito. E aqui eu estou fazendo no barbante número seis. Aí eu demorei para entender, mas depois que eu entendi como eu deveria fazer as alterações, foi muito fácil de conseguir. E agora eu estou passando para vocês o que eu aprendi com esse tapete, tá bom? Eu espero de verdade que vocês estejam gostando do nosso vídeo, que vocês entenderam o que eu estou tentando passar para vocês aqui agora. Eu vou continuar o meu aqui. Como eu falei para vocês, quem for fazer o tapete de apenas uma cor, uma cor, apenas no cru, um exemplo, faz nove carreiras de ida e volta. Quando chegar na décima carreira, volta aqui comigo, que eu vou ensinar você a fazer a décima carreira e a parte do bico. Quem for fazer troca, coloca um chocolate, um rosa médio, um chocolate e um rosa médio, que é para dar nove, tá bom? É, eu vou voltar aqui com vocês já para fazer a décima carreira. Já volto. Voltamos aqui com o nosso tapete. Já tem no total nove carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco no cru. Aí eu fiz uma no chocolate, uma no rosa médio, outra no chocolate e agora eu estou indo para, já foi para a outra no rosa médio. Aí agora a gente vai começar a fazer aquela carreira que eu falei para vocês que tem alteração a partir dessa carreira aqui, tá bom? Aí vamos começar aqui, ó, subir a nossa carreira. A gente começa com um, dois, três correntinhas, mais um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha de separação, vamos para o próximo bloquinho, vamos colocar mais três pontos altos no próximo bloquinho. Essa parte aqui é repetição, tá bom? A gente vai ter alteração lá no nosso canto, que é para dar certo os bicos. Aí aqui, ó, uma correntinha de separação e vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aí, gente, eu vou fazer o meu aqui, você faz o de vocês, até chegar bem aqui, que aí aqui eu vou falar para vocês aonde tem alteração, tá bom? Então, chegamos aqui na parte do bico e aqui vamos colocar, fazer a alteração que eu falei para vocês, ó. Um ponto alto, duas correntinhas de separação, mais um ponto alto, aqui, ó, a gente só coloca um ponto alto, duas correntinhas de separação e um ponto alto. Aí, agora, a gente vai continuar colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto da última carreira, né? E é isso, essa volta é toda desse jeito. Você faz o aumento, igual eu fiz nesse aqui, nos cantos, e o restante é tudo igual. Eu vou fazer o meu aqui, até chegar aqui nesse outro canto, que eu vou mostrar para vocês mais uma vez como é, tá bom? Voltamos aqui, ó, terminei a nossa nona, terminei não, terminei essa parte aqui da nossa nona carreira. Aí, eu vou mostrar para vocês mais uma vez como é esse canto dessa carreira, que é diferente dos outros, ó. Um ponto alto, uma, duas correntinhas e mais um ponto alto. Aí, um ponto alto nessa próxima, nesse último ponto alto da carreira de baixo, mais outro e mais outro. Aí, a gente continua aqui, viu, gente? Termina, continua essa carreira, tá bom? Desse jeito. Quando chegar nos cantos, você vai fazer desse jeito, ó, um ponto alto, duas correntes de separação e mais um ponto alto, tá bom? A gente já fiz, ó, dois cantos, um e dois. Aí, agora, a gente vai fazer o terceiro, o quarto. Quando terminar, eu volto para me falar para vocês que a gente vai começar a fazer o bico final, tá bom? E, gente, a nossa décima carreira finalizada, ó, vamos contar comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Agora, a gente vai começar a carreira do bico. A gente vai fazer primeiro uma carreira toda fechada e depois a gente começa o bico, tá bom? Eu vou começar aqui junto com vocês, ó. Uma, duas, três correntes. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da última carreira. Aqui nesse espacinho, a gente vai colocar um ponto alto. Aqui nesse outro ponto alto da última carreira, mais um ponto alto. Aqui, mais outro ponto alto. E aqui, mais outro ponto alto. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer uma carreira toda fechada? Para a gente começar a fazer o bico, estamos aqui, ó. Uma carreira toda fechada está saindo. Quando chegar aqui no canto, eu volto para me falar para vocês como a gente vai fazer esse canto, tá bom? Já estou voltando. Chegamos aqui no canto, ó. Aí, aqui também, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas de separação e mais outro ponto alto. Aí, vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira, da última carreira, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, para eu mostrar para vocês, ó. Depois eu vou mostrar para vocês. Aí, aqui, ó. A gente já está... Nessa parte aqui. Ó, gente, essa carreira toda, ela é desse jeito. Um ponto alto. Em cima de cada ponto alto da última carreira. Aonde tem aquele espaço, a gente vai colocar ponto alto, ó. Aqui nessa última carreira, tem um ponto, tem uma correntinha de separação. A gente coloca ponto alto aqui também. O canto é desse mesmo jeitinho aqui, ó. Um ponto alto, duas correntinhas de separação e um ponto alto. O canto é desse jeito. Agora, gente, a gente vai finalizar essa carreira e vamos para a nossa parte do bico, tá bom? Terminamos essa carreira aqui, ó. A carreira está toda finalizada. Agora, a gente vai começar o bico. Olha, gente, lembra que eu falei para vocês que eu ia começar aqui por causa da vantagem para dar certo o bico aqui, para ficar certinho os bicos para bater? Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu comecei bem aqui, ó. Bem próximo do canto. E agora, vamos fazer o bico, ó. Um, dois, três. Aí, aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vocês estão vendo? Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz uma mais, gente. Espera aí, que eu vou desmanchar aqui. Eu estava reparando que tinha alguma coisa errada, mas eu continuei, né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Aí, uma correntinha de separação. Pula um ponto. E faz mais sete, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha de separação e faz mais um bloquinho com sete pontos altos, ó. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma corrente de separação e faz mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Aí, bem aqui, ó. Tem o nosso canto. Dentro do nosso canto, a gente vai colocar o sexto. E o sétimo. Aí, ó. Um. Duas. Aqui nesse canto, eu coloco duas correntes de separação. E faço mais uma vez, ó. Um. Dois. Aí, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma corrente de separação. Espera aí que tá. Uma corrente de separação. E começo mais um bloco com sete pontos. Ó. O canto deu certinho. Aí, o que eu tenho pra falar pra vocês com relação a, pro canto, dá certo. Ó. Bem aqui, nessa carreira de número onze. Eu fiz com vinte e um. Ó. Vocês estão vendo? Esse daqui, ó. Daqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Até aqui, ó. Tem vinte e um pontos altos. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Dezesseis. Dezesseis. Que aí, deu certinho, ó. Vocês estão vendo? O canto bateu certo. Uma outra coisa. Você pode colocar, pular aqui. Você pode colocar aqui duas correntes. Eu coloquei só uma, porque no meu ponto deu. Não, ficou bem certinho só com uma, tá bom? Mas se o seu ponto for muito apertado, você coloca duas. Meu ponto ali é um pouco folgado, então pra mim ficou certinho com uma bem aqui. Esse parte do meio, você coloca uma corrente de separação. Quando chegar aqui no canto, você vai colocar duas, tá bom? Eu vou continuar o meu aqui. Aí eu venho mostrar pra vocês, quando chegar aqui nesse outro canto, como eu vou fazer, tá bom? Olha, voltei aqui, ó. Nós estamos nessa parte aqui. Do canto menor. Já tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis bloquinhos com sete pontos altos. Duas correntes, uma corrente de separação, tá bom, gente? Ó. Eu conto com seis por causa desse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora eu tô fazendo o sétimo. Aqui, ó. Pra vocês verem que o canto deu certinho, o tapete vai ficar muito lindo, maravilhoso esse tapete aqui, gente. Ele é lindo demais. E... Não esquece, se você chegou no nosso vídeo, aqui, deixa um like no vídeo, comenta. Envia pras amigas que querem fazer esse tapete maravilhoso. Que é muito importante pra mim que você compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Pra mais pessoas verem. Pra mais pessoas assistirem. É... Eu vou ver aqui quanto eu já fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, gente, ó. Como eu falei pra vocês. Eu já expliquei pra vocês os cantos. Caso você não consiga entender, volta o vídeo. Que você vai entender certinho. Como eu fiz os cantos, ó. Primeiro canto deu certo. O segundo canto deu certo. Aí, agora a gente vai fazer essa outra parte aqui. E eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira, tá bom? Pra me finalizar. Essa carreira com vocês, ó. Uma correntinha de separação. Pula um ponto da base e faz. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, ó. Pode ver, ó. Um ponto de base bem aqui. Faz uma correntinha de separação. E a nossa carreira foi finalizada com sucesso. Aí, agora, a gente vai para a próxima carreira. Tá bom? Vamos caminhar aqui pra dentro, ó. Com um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai subir agora aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, ó. Um. Dois. Três. Não, gente. Aqui já tem quatro. Tô conferindo errado. Cinco. Ó. Tem quatro. Por causa dessa, desse, desse, desses, desses três. Dessa carreira. Dessa. Ô, meu Deus. Tô confundindo tudo, pessoal. É por causa que já tá bem longo lá o vídeo. Aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma correntinha de separação. Aí, agora, a gente vai trabalhar aqui dentro dessa. Desse espaço, ó. Faz um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E mais um ponto alto. Aí, aqui, ó. Uma correntinha de separação. E a gente vai para esse próximo bloco aqui. Aí, a gente vai pular um ponto de base. E vai fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro. Cinco pontos altos. Tá vendo? Uma correntinha de separação. E vai fazer, de novo. Um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E mais um ponto alto. Gente, isso aqui é o ponto V, ó. Pode ver, ó. V, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Eu vou fazer essa parte aqui. Quando chegar aqui no canto, eu venho mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Olha, gente. Chegamos aqui no canto, ó. Chegamos. Vamos fazer junto com vocês. Eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Uma correntinha de separação. Um ponto alto. Uma. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Aí, aqui, ó. Uma correntinha de separação. E faz um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. O canto vai ficar desse jeito, ó. Vocês estão vendo? Aí, gente, é repetição. Como você colocou nessa parte aqui, você vai fazer no tapete todo, tá bom? Quando a gente chegar aqui, no final, eu volto pra gente fazer a última carreira, tá bom? Não esquece. Deixa o like aí, viu? Olha, gente, terminamos a última carreira aqui, ó. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, que é assim, ó. A gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui no terceiro ponto alto da última carreira, ó. Chegamos, ó. Terceiro. Uma correntinha de separação. Quando chegar aqui, a gente vai trabalhar aqui no ponto V, tá bom? Ó. Bem aqui nesse primeiro ponto alto do ponto V, a gente vai colocar um ponto alto. Aí, agora, um ponto alto, aí, um, dois, três correntinhas, aí faz o ponto picô. Aí, agora, um, dois, três correntinhas, um ponto picô. Aí, ó. Um. Aí, ó, gente, a gente vai fazendo. Deixa eu fazer mais um aqui com vocês, que eu vou falar pra vocês quantos vai ser aqui dentro, tá bom? Ó. Aqui, ó. No primeiro ponto alto do nosso ponto V, é um ponto alto, um picô. No segundo, agora, dentro do ponto V, a gente vai colocar três pontos altos e três picôs. E um ponto alto normal aqui, uma correntinha de separação. E vai fazer, vai colocar um ponto baixo aqui na terceira. Terceiro ponto alto, tá bom? Um ponto alto, uma correntinha de separação. E vamos repetir novamente. Um ponto alto. Um picô, um ponto picô. Aí, aqui dentro, um. Um picôzinho de novo. Aí, agora, dois. Um picô novamente. Agora, três. Um picô novamente. E agora, aqui, um ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro. E um ponto alto, tá vendo? Quatro picô. E um ponto alto aqui. Uma correntinha de separação. E vamos fazer isso pela carreira toda. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou chegar aqui no canto e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o canto, tá bom? Ó, gente, chegamos aqui no canto agora, ó. Uma correntinha de separação. Aí, agora, ó. Um ponto alto e um ponto picô. Aí, aqui dentro, um ponto alto e um ponto picô. Aí, agora, a gente vai para o segundo. Um, dois, três. E aí, gente, nós já estamos na última carreira. Deixa um comentário aqui pra mim o que você está achando da nossa videoaula. Lembrando pra vocês que o nosso canal tem vários vlogs de tapete. Várias peças prontas, com peso, medida. Tem várias peças desse jeito pra vocês. Tem vídeo aula de suplá. Tem vídeo aula de mini suplá. Tem vídeo aula de porta-copo. Tem vídeo aula de folha. Tem vídeo aula de várias peças também, tá bom? Então, se você gosta de vlog, de crochê, de mostrando peças, de comprinha, continue aqui no nosso canal que tem muita coisa. Vem muita novidade por aí, tá bom? E é isso, gente. Eu vou finalizar a minha peça aqui. E vou deixar um agradecimento a nossa amiga Val, do canal Miss Crochê. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu quero muito agradecer a ela por ter me concedido a honra de fazer esse tapete, por causa que no canal dela ela fiz um jogo de banheiro. Mas, por enquanto, eu vou sair um tapete, só o tapete. Depois eu faço a tampa do vaso. Eu quero muito agradecer a ela por isso. E é isso. Aqui, ó, gente. O nosso canto ficou desse jeito. Igual nas outras... Igual nos outros... Igualzinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí, eu vou finalizar a minha peça aqui. E já venho trazer a peça pronta. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, na descrição do vídeo vai tá o peso de cada peça dessa, tá bom? O peso e a medida. Por causa que eu ainda não fiz essa parte. Aí é isso, gente. Assistam o nosso vídeo. Envia nosso vídeo pras amigas, tá bom? Beijinho pra todo mundo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Tchau.